Boa tarde Brasil, boa tarde mundo, mais especialmente boa tarde para a cidade de Medeiros Neto. E hoje um dia estolarado maravilhoso, não tem clima melhor para poder conhecer ela, a proprietária dessa fazenda, Fazenda Rancho Bel à Vista, aqui no município de Medeiros Neto. E vamos lá conhecer essa pessoa maravilhosa. Boa tarde Bel! Boa tarde Guida! Como está você? Eu estou bem, e você? É bem-vindo! Bel que hoje também é cidadã americana. Sim, eu sou. Fala para a galera primeiro o seu nome, a gente chama de Bel, mas é Bel mesmo? Meu nome é Isabel, porém eu adotei Bel, porque a maioria é nickname, como dizem em inglês, apelido, né? Bel, desde criancinha me chamavam de Bel, então eu tomo esse pelsidônimo de Bel, né? Sim. E gosto muito que me chamem de Bel Macaulay, nada de Isabel, porque Isabel é uma coisa muito forte. O Macaulay é sobrenome americano, né? Na verdade é um sobrenome irlandês. Meu marido, ele é descendente de irlandês e descendente de alemão, né? E americano, ele é mistura, igual nós aqui, mistureba. Sim. Vamos aqui conhecer um pouco da fazenda? Esse lugar aqui maravilhoso, logo aqui na entrada da fazenda, explica para a gente o que seria esse lugar. Bom, na verdade aqui não era assim, né? Sim. É um espaço que eu resolvi fazer para o nosso, aliás, para o prazer. Sim. Férias da minha família, né? Porque a gente mora nos Estados Unidos, né? E aí eu resolvi fazer um espaço gostoso para a gente aproveitar as férias, em termos. Porque eu, de uma certa forma, acabei me posicionando mais tempo aqui no Brasil do que nos Estados Unidos devido a uma outra coisa, né? Outro processo, né? Outro processo. Sim. Então vamos entrando e vamos conhecendo esse lugar maravilhoso. Vamos conhecendo. Assim, logo a gente vê toda essa armação aqui que está, né? Olha, se a gente vê que está, vou mostrar para a galera aqui, ó. Tem toda uma árvore maravilhosa aqui na entrada, né? E aí tem essa armação aqui que é um telhado mais assim, seria para quê? Uma trepadeira, alguma coisa assim? Não. É, como eu havia dito, né? Eu havia feito esse espaço aqui para férias de família, né? E o que aconteceu? Porque eu não sou mulher de ficar parada, eu gosto de trabalhar, sempre trabalhei a minha vida inteira. Aí eu resolvi unir o útil ao agradável. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer do meu espaço um espaço para eventos, né? Onde as pessoas possam vir para alugar, para fazer cerimônias de casamento, aniversários e reuniões. Ah, então tá. Então essa era a dúvida que eu tinha que perguntar. Então hoje a fazenda está disponível para aluguel? Sim. Para eventos? Exato. E essa estrutura aqui eu a montei o ano passado, que eu fiz um evento muito bonito, inclusive, que está no Instagram da fazenda, que foi a festa do Luau dos Namorados com a minha outra empresa, com o Café e Prosa, né? E eu deixei essa estrutura aqui para esse ano novamente a gente fazer uma outra festa, ou seja lá o que for. Sim. Que inclusive já teve até um casamento aqui recentemente, com essa estrutura montada, né? E eu estou deixando aí por enquanto, porque dá para aproveitar, só colocar a lona, né? E tapar, fazer as decorações. Bacana. E tudo. Aqui tem um palco. Sim. Que já teve um show aqui também de rock. Bacana. Também. E o pessoal veio aqui. É um palco pequeno, lógico, né? Que é basicamente para você montar uma cerimônia. Até que não é pequeno não. Não, às vezes na cidade, às vezes a gente vai em cidades aí grandes, que a gente vai em lugares que tem, clubes que tem festa e vê um palco menor que é esse, tá? Então, aí eu fiz a ideia de fazer esse palco aqui, né? Mais o bar, que a gente tem o bar ali. Muitas das coisas do meu bar aqui foi levada lá para o café, né? Sim, depois a gente mostra o bar. Isso. E temos um campo de futebol de areia, vôlei, né? Ai, bacana. Vamos mostrar lá de perto? Sim, vamos. Então, aqui esse campo você usa para futebol de areia, para vôlei também. Sim, para vôlei também, né? Dá para fazer uma ginástica também, né? Dá, dá. Dá para fazer. Aliás, aqui, pelo que eu vejo, a galera vai ver, dá para fazer muita coisa aqui nessa fazenda. Sim, sim, sim. Quem é criativo, assim como o nosso amigo aqui, né? Pode ter ideias excelentes. Gosto das minhas galinhas, dos meus bichos, tudo solto. Pode curtir. Tudo que tem aqui é para eles também. Olha que delícia. Lugar maravilhoso esse aí, né, Vel? É. Amo o seu espacezinho aqui. É, a gente vê que aqui na fazenda tem vários espaços, né? Que dá para a galera vir aproveitar, né? E você, acredito que você tenha vontade de implementar mais, né? O espaço para receber pessoas. Nossa, a minha cabeça fica assim, ó. Um monte de ideias. Por que Medeiros Neto? A fazenda em Medeiros Neto? Bom, Medeiros Neto é o seguinte. Eu não sou daqui, né? Tenho familiares aqui. Eu nasci totalmente oposto. Eu nasci no Paraná, sou paranaense. Porém, meus pais baianos e o meu pai é da região, né? E em uma dessas minhas visitas anuais, que eu sempre fazia aqui na cidade de Medeiros Neto, que eu vim a visitar alguns familiares, mas aconteceu um fato interessante na minha vida que mudou em 360, né? E foi por isso que eu estacionei aqui na cidade de Medeiros Neto, na Bahia, né? Uma estadia mais ou menos provisória, digamos assim. E aí, como é que foi essa fazenda aqui, achar essa fazenda, né? Olha, essa fazenda, na verdade, ela foi feita, né? E tudo aqui foi feito. Sim, então você comprou só o terreno. Tem um dos vídeos aí que a gente mostrou a chácara, lembra? Em um desses vídeos aí, gente, em um desses capítulos aí, vai lá, dá uma olhadinha, dá uma conferida, aproveita e assiste a série toda, né? E para você conhecer mais sobre a história. Não tem tudo, né? Mas só um apanhadozinho. E aí ela falou nesse vídeo aí sobre como ela comprou o lugar que ela tinha, né? Vou até dar mostrada ali. Vamos lá, Bel. Ela ia mostrar e aí seria o pedaço que você comprou, era lá, né? Era lá, lá em cima. Aquela parte mais amarelinha lá, né? Mais sica, né? A gente tem aquela estradinha lá em cima. Sim. E aí você começou a construir lá e depois não deu certo? Não, não foi nem aí que não deu certo. É que o proprietário dessa terra aqui, ele tinha uma casinha aqui em cima. E como eu precisava já de um lugar onde tivesse pelo menos uma casinha, porque era para o meu pai se instalar com a esposa, e ele me ofereceu e me vendeu, né? Aí eu comprei aqui, esse espaço aqui, ele ficou pronto. Desta forma, tem dois anos. Sim. Tem dois anos. Gente, vai dar um barulhinho de vento aí, porque aqui o clima é muito gostoso, é maravilhoso. Então vamos lá, continuando o tour aqui pela fazenda. Aqui tem uma casa, né? Ah, o jardim. A gente falou que não ia falar de jardim. Tem mais jardim aqui. Na verdade, tem plantas e flores para tudo quanto é lado, porque ela é apaixonada por flores e plantas, né? Mas vamos lá, essa casa aqui, que tem um banheiro fora, né? Isso. Esse banheiro, no caso, seria? É do espaço para eventos, tá? Ah, sim. A casa em si, aqui são duas suítes, que é onde meu e do meu esposo com meus filhos, né? E quando eu alugo, eu alugo a parte que é a área gourmet. Sim. E onde tem... Vamos lá mostrar? Vamos. Então aqui tem um banheiro, deixa eu passar por cá. Essas plantinhas aqui são maravilhosas, ó. Aqui tem um banheiro, você pode mostrar para a gente? Sim. Esse é o masculino, né? É, esse é um banheiro masculino, né? Maravilhoso, bem ajeitadinho, bem arrumadinho, com um espelho, pelo amor de Deus, que o homem também é vaidoso. O homem também lava as mãos. Ah, é tão horrível quando chega no lugar que as pessoas chegam e não tem o espelho no banheiro dos meninos, gente. Não é? Ah, isso. Ok, maravilhoso. Os meninos também precisam de banheiro, o espelho, não? E aqui para todo lado é uma vista maravilhosa, né? Olha. Riquíssima. Maravilhosa. Então, aí aqui a gente já está... Aqui, ó. Nem dá para ver. A gente nem mostrou o palco direitinho, mas depois a gente mostra o palco. Aqui é uma lareira, né? É uma lareira muito usada nos Estados Unidos e eu quis fazer mais ou menos assim, uma lareira que é onde a gente possa sentar aqui, tomar um vinho, né? E ainda mais agora que nós estamos no inverno, né? Ai, que delícia. Não esqueça de falar que você está filmando isso aqui no inverno. Ah, é verdade, é verdade. Aí a gente coloca um foguinho aqui, põe umas cadeiras aqui e toma um vinho bem quentinho. A noite aqui faz bastante friozinho. Essa lareira também, ela fica à disposição dos hóspedes, digamos assim, né? Sim. Não, não é hóspede na verdade, né? É só para eventos você aluga, né, Bel? Sim, mas já teve aqui um ano em que eu aluguei para uma turma. Sim. Eu aluguei a casa, a outra casa, a casa maior lá na frente, né? E eles alugaram o espaço em geral e tiveram um final de semana aqui, né? Aproveitando. Sim. Então, a lareira fica à disposição e a casa também já está à disposição? Como é que seria? Fica a casa. A casa está à disposição também. Aí tudo é combinado. Você ainda não está no B&B, a fazenda ainda não está no B&B. Tem que ser diretamente com você. É, é, comigo, comigo. Então tá bom. Mas a gente vai falar no B&B, né? Já, já. O Top está pensando em procurar. É o legal do B&B porque eu acho que eles já fazem toda uma triagem, todo um trabalho que eu acho que facilita para os proprietários da fazenda. E principalmente para você que mora nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Que fica lá e cá, acho que é mais fácil. É, é verdade. Então vamos falar daquele. É um palco, mas também é um deck, né? É. Lá nos Estados Unidos chamaríamos também de, esse aí aqui, de gazibum, né? Tipo um gazibum, onde você pode fazer celebrações, uma série de coisas. Sim. Eu achei um... Não, e você vai achar um lugar que fica, ele é muito interessante, né? Que ele fica virado para cá como palco, mas como deck também. Olha só a paisagem. Agora, eu imaginei isso aqui. Sim. A pessoa fazer um casamento aqui. Você imagina o padre, sei lá, fazendo a cerimônia aqui, né? Deixa eu mostrar essa vista que você está imaginando para a galera. Olha só, gente. O palco é ali, ó. Para vocês aí que é de Medeiros Neto, Teixeira de Freitas e região, quiser uma fazenda maravilhosa para fazer um casamento, olha só. São vários espaços. Tem a casa, tem o bar, né? Árvore maravilhosa. Ah, essa árvore aqui é pendurada a vasos com velas. Também. Nossa, ficaria lindo, né? E aí, tem esse espaço aqui, ó. Seria o altar. Você estava pensando em um altar? É, o altar aqui, né? Ó, o caminho para a noiva vir, as pessoas sentadas, o padre, o patrimonial que está aqui. Sim. Com essa vista maravilhosa, né? Que eu esperaria que as pessoas fizessem isso. Se for à noite, dá para fazer, porque fica super charmoso, né? E de dia também dá para fazer a tardezinha, porque tem essa vista maravilhosa, ó, gente. É. Deixa eu mostrar aqui. Essa vista maravilhosa que vocês vão ver em outros vídeos aí do canal da série Fazenda Rancho Bel à Vista. Eu penso, porque eu sou uma apreciadora da natureza. Ali estão os meninos, os filhos da Bel, o Will, que está aí, acho que foi no vídeo anterior a esse aqui. Eu acho que é no anterior. O Will e o Ray, que são os filhos da Bel e do Sean. Bel, deixa eu mostrar rapidinho ali. E aquela ali é o lugar, foi o primeiro lugar que você comprou, né? Sim. Aquele lugar lá onde tem aquelas manchinhas de terra. Sim. É, onde tem aquelas, parecendo uma estradinha. Sim. Lá. Para lá, né? Até outra parte de lá. Era lá que eu ia fazer isso aqui. Sim. Mas como... Aí eu mudei os planos. Esse curral também não tinha, né? Não. Foi tudo feito. Foi tudo feito, né? Foi tudo feito, é. Eu vi uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Ah. Que o seu curral, ele é até grande para a quantidade de vacas que você tem. Sim, sim. Mas você mantém o número de vacas aqui, você pretende ter mais ou é porque você realmente quer um número pequeno? Como é que é? Não, eu tenho aqui uma quantidade que a terra suporta, né? Porque não adianta você encher. Era isso? Eu estava rezando para ouvir isso. Não adianta você encher um pasto com gado e não ter a comida para eles, né? Sim. Concorda? Sim, concordo. Super concordo. Então, assim, o tamanho que eu tenho aqui para a quantidade é o ideal. Tirou de um canto, põe no outro e vai... Assim, eu não preciso alugar manga, nada para ninguém, para o meu gadinho aqui, não. Eles sempre estão aqui. Nunca tirei daqui para outro lugar. Ao contrário que, às vezes, eu tenho vizinhos que pedem, né? Para... Pode alugar um espaçozinho. Porque eu não eixo, não. Não gosto, não. Porque acaba danificando muito. E aí, uma coisa interessante também, que eu vejo... Aí tem a chácara, e você falou aquele dia na chácara, eu achei super interessante você falar. Você é uma dessas novas fazendeiras aí, que já está vindo já com essa pegada de entendimento do que é o mundo, do que é o planeta. Você falou que tem chácara e você queria plantar mais. Sim. Que você não quer degradar, você quer cuidar. De jeito nenhum, tem que plantar. E você mesmo falou, você citou lá naquele vídeo da chácara, falando que as pessoas, é só boi, boi, boi. Não é só boi, precisamos de plantas, precisamos de árvores, precisamos de alimentos verdes, né? Eu te falo uma coisa, que pelo que eu conheço, eu não conheço muito também, né? Aqui na região, as pessoas aqui, elas têm muito na mente gado, 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 gado. Só isso, né? Você entendeu? Eu levei muita crítica, eu fui muito criticada quando eu estava fazendo isso aqui, que eu deveria colocar o gado. Cheio de boi. Pra que fazer isso? Pra que aquilo? Pra que não sei o quê? E hoje eu vejo gente aí fazendo exatamente o que eu... Porque tem gente que quer riqueza, né? Outras querem felicidade. Eu, pra mim, eu quero vida. Qualidade de vida é o que importa. É isso, é isso, Bel, falou tudo. Qualidade de vida, fechou? Vou nem tocar mais nesse assunto, porque fechou com chave de ouro, qualidade de vida. E aí eu vou te falar uma coisa, que foi um dos primeiros aspectos que eu cheguei aqui, que eu vi, os seus bois com aspecto super saudável. Sim. Aí eu falei assim, nossa, é o cuidado, é o carinho, olha as mangas. E aí eu olhei lá também, o bebedouro, nossa, eu achei incrível, parece uma piscina. Tem que cuidar, uai, os bichos não precisam, a gente não quer tomar uma aguinha limpinha, os bichos não me entendem, uai. Gente, não vi um lodo. Misturando um pouquinho do mineiro, uai. Eu não vi um lodo, é porque seu pai é mineiro, né? Não. Né não? Meu pai é daqui. Ah, eu não sei, alguém falou pra seu pai era mineiro? Não, não. Não sei. Meu pai é baiano. Ah, é baiano. De Medeiros Neto mesmo? Minha família é baiana, é. Meu pai é daqui da região mesmo. Então, Bel, onde a gente pode mostrar? Podemos mostrar o bar? Podemos. Assim, a gente vai passar o chão, tá lá descansando, mas a gente não mostra ele. Não gosta de foto, não gosta de isso, não gosta de aquele. É americano, né? É meio devagar. A exibida aqui sou eu. Ela poderia falar se ele é meio caipira, né? Ele é caipira, lá dos Estados Unidos. Então, esse bar também fica à disposição também. Sim. Se a pessoa... Não tá arrumadinho agora, porque muitas coisas que tinha aqui eu levei lá pro café, né? Sim. Mas... Ah, você levou pro café algumas coisas? Sim, sim. Aqui é os meus bancos. Então, o bar fica à disposição? Depende também, né? Pra que as pessoas vêm pra cá, né? E do combinado também, né? É, exemplo, é um bar que qualquer um venha e sentar e beber, não é isso? Ah, sim. Faz parte da... Da fazenda. Na verdade, eu falo assim, o bar fica combinado dependendo do evento que a pessoa vai fazer, né? Sim, sim, sim. Se o evento já comporta, porque quando você vai alugar, a pessoa vai falar, eu quero um casamento, aí preciso de bar, preciso da casa, preciso de banheiro. Aí é uma coisa. Não, eu quero só... Rola uma barraca? Não. Já teve. Já teve? Já teve, sim, porque a gente tem um espaço pra lá. Vamos mostrar aqui, gente. Aqui o bar. Olha, um balcão maravilhoso, super grande aqui. Olha. Uma piazinha ali. Eu posso mostrar por dentro? Fiz, pode. Tãozinho bacana. Aí tá, sei lá. Tãozinho. É pra lá, né? É isso. Ó, tem uma piazinha aqui. Tem um expositor aí, mas que não está aí, né? Sim. Mas eu tirei pra levar pra lá. Aí é bastante espaçoso, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer um casamento, o aniversário precisa de bastante espaço pra colocar bebidas, né? Então, maravilhoso aqui. E aí, junto com o bar, por causa de casamento, né? Gente, tudo rústico, muito gostoso, muito lindo, ó. Com plantas maravilhosas, que já faz parte, né? Da decoração natural do lugar. Ó, as telhazinhas coloniais muito gostosas. E aí, tem a parte gourmet que seria, tipo, casamento, né? As pessoas precisam de comida, né? Sim. Aí vamos mostrar essa parte gourmet? Que seria a cozinha gourmet, né? Que fala? É. Área gourmet, juntamente com a piscina, com sauna, né? Fazenda, rancho, bel à vista. Você tá vendo, tá bagunçadinho, né? Se não, tranquilo. É que vocês estão aqui, né? De férias, aproveitando. Não dá pra ficar mantendo 100%, né? Então, esse espaço aqui, ele vem, no caso, como espaço pra cozinha, pra um casamento, aniversário, qualquer evento, né? Sim. Aí, tem, olha só, a gente mostrar aqui pra vocês. Né? Tem o fogão a lenha, caso quiser fazer comida lenha. Inclusive, com belíssimas panelas de pedras, que são maravilhosas, olha só. A gente já viu panela de pressão de pedra? Sim, maravilhosa. Aqui, ó, panela de pressão. Não, já tinham visto falar, mas nunca tinham visto de perto. Isso aqui é pesado, filho, isso aqui é pesado. Olha que chique, eu já tinha visto falar, Bel, mas nunca tinha visto. Uma comidinha aqui é uma delícia. E essas panelas ficam à disposição das pessoas? E que você quiser usar, o fogão... Isso aqui, por exemplo, fica à disposição? Os apetrechos pra colocar os... Frios, né? Os frios. Ah, mas assim, ah, Bel... Tem fogão aqui, que também, se quiser cozinhar... Tem o fogão a gás e tem fogão a lenha. Churrasqueira. É. Você fez tudo pensando isso já na sua família? Na minha família, né? Mas você já fez... Não, não fez pensando, né? Não. Mas aí... Nosso conforto, né? Ó, gente, bastante espaço, ó. Bastante espaço. Muito espaço mesmo. Ó, não vou abrir tudo, não. Tá aqui. Abre rapidinho, se a pessoa vai ver. Caso a pessoa precisa, né? É. Tem bastante espaço. Tem, tem as coisas aqui, tudo. Sim, aí... Só que aí você falou que... Aquela hora você falou que resolveu o New Útil ao agradável, né? Sim. Por isso colocou pra... Por isso que eu resolvi. Por que não? Sim. Uma ráfia linda ali. O banheiro feminino é aqui, né? Aqui. Aqui é o banheiro feminino. Maravilhoso também. Ah, ia falar maravilhoso quanto o banheiro masculino, mas esse aqui como vocês estão usando, né? É. Então, mas... Olha que lindo. A Bel pensando. Ok. Thank you. Espaço de convivência, né? Que pode ser, pode ser bem se a pessoa quiser colocar, fazer a mesa pra self-service. Sim. Sim, aí a pergunta. A parte de dentro da casa, ela também pode ser alugada? Não. Porque aqui é a... Aqui é onde é o nosso recanto, né? O recanto dos guerreiros. Isso. Aqui dentro tem duas suítes. Que é a suíte minha do meu marido com a dos meus filhos, né? Então, aí é essa... Então, essa parte você não aluga em hipótese nenhuma. Não. Então, beleza. Muito privado. Coisas privadas. Sim, sim, sim. Beleza. Então, essa seria a sua casa mesmo aqui, né? Sim. Já a casa lá azul, você alugaria? Sim. A casa azul, eu alugaria. Porque tem os quartos tudo arrumadinho, com cama. Tudo arrumado. A sauna. Aqui é a sauna. A sauna fica dentro da possibilidade de aluguel? Sim. Sim. Se é a casa que a pessoa queira vir, ó. Sim. Sauna maravilhosa, que eu já experimentei. Ah, cheirinho de eucalipto. Porque o chão gosta de usar como cheirinho de eucalipto, ó. É. Maravilhosa, gente. A sauna aqui, ó. Essa sauna cabe mais ou menos o quê? Umas dez pessoas? Sim. Por aí, né? Uhum. Aqui saindo da sauna, não tem já um banheirinho aqui. Um chuveiro, na verdade. Não é só chuveiro, né? Maravilhoso. E aqui é uma piscina maravilhosa. Pode ser usado também, né? É. Para o lazer, dependendo da forma do aluguel, né? Sim, sim. Dependendo da forma do aluguel. Porque tudo tem valores, né? Sim, claro. Super grande. A senhora olhando aqui, não sei se dá para vocês verem quanto ela é grande, mas ela é maravilhosa. Dez por seis. Sim. Deliciosa. Tem duas... É funduras que fala? É. Duas funduras. Uma aqui é mais para criança e aqui mais para adultos. Aqui é uma cascata. Gente, olha só. É muito... Ah, tem uma cascata ali. Eu não vi. É, tem uma cascata. Ali sai uma aguinha, né? Que máximo. E aqui tem mais espaço aqui e mais paisagens bonitas. E aqui mais jardins. Os tuius lindos ali. Pomar ali. Tem um pomar maravilhoso. A gente pode dizer que é um lugar que você fez para a sua família e agora você está oferecendo para outras famílias aproveitar dessas coisas gostosas e maravilhosas que tem aqui, não é isso? Isso. E você disse que está tentando implementar mais, organizar mais, de colocar de uma forma mais clara para isso, né? Porque tem o canal... Não tem canal, mas tem o Instagram. É, tem o Instagram. Eu vou colocar aqui, gente. Olha aqui embaixo, ó. O Instagram aí, ó. Se vocês quiserem entrar, tá? Esse é o Instagram da Fazenda Rancho Bel à Vista. Eu já adianto a vocês que é um maravilhoso espaço de convivência, tá? A Bel, ela às vezes está aqui, às vezes está nos Estados Unidos, mas tem gente morando aqui, não é isso, Bel? Tem. Quantas pessoas moram aqui na fazenda? Eu tenho a minha secretária, que na verdade não é minha secretária, é minha amiga, é minha irmã, meu braço direito, a Dedé. Sim. Quero fazer um vídeo com ela. Tá lá. Eu mostrei ela aí no primeiro... Olha lá, doidinha. Olha lá. No primeiro vídeo eu mostrei ela aí. A Dedé meiu tudo aqui, gente. Aí, além da Dedé, tem mais quem? Tem o Lula, que trabalha aqui. Que é naquela outra casa, né? Na outra casa, sim. É, com a esposa dele. Sim. E eu tenho o Juvenal também, que mora e trabalha aqui. Ah, então tá. Então, assim, eu acho que a gente mostrou tudo aqui dentro do espaço de convivência, acho que deu pra galera mostrar, eu vou fazer mais uns videozinhos aí pra galera dar uma visualizada, mas esse espaço de convivência aqui pra eventos de um dia, casamento, aniversário, é isso aqui que a gente mostrou, não é isso? É, exatamente. Aí tem também a casa, pra quem quer ficar, tipo assim, mais de um dia, final de semana. Sim, sim. Tudo é uma questão de combinar, né, da pessoa também vir ver de perto, né? Tem lugar também que dá pra colocar barraca também, como um camping, tem uma graminha maravilhosa ali. Mas esse aí a gente vai mostrar no próximo vídeo, tá bom? Pro vídeo não ficar muito grande, a gente mostrou esses pedaços aqui que é, gente, paisagem maravilhosa. O ambiente é super gostoso, agradável. Estamos agora no inverno, tá um friozinho agora, até que hoje o sol resolveu aparecer. Bel, obrigado por hoje, por esse vídeo, né? E a gente vai mostrar aí, continuar mostrando a fazenda, pra quem tem interesse de vir pra um lugar pra poder descansar, né? Tirar o estresse da cabeça, relaxar mesmo, né? Em busca de qualidade de vida. Fazenda Rancho Bel Avista e Medeiros Neto, gente. Ah, a cidade de Medeiros Neto é uma cidade aqui bem próxima, fica a 10 quilômetros? Sim, daqui até a cidade são 10 quilômetros certinho. De carro é o quê? 10 minutos? Bom, eu como eu gosto de pisar, né, eu faço 5, 6 minutos. Não! Então, e a cidade de Medeiros Neto, gente, é uma cidade super pacata, uma cidade bem tranquila, sabe? Uma cidade bem interior, bem tranquila. E ainda é uma cidade que ainda o turismo ainda não está sendo explorado, mas é uma cidade turística. Pra você que gosta de turistar pelo Brasil afora, e que mesmo que a cidade não ofereça tantas oportunidades pra turistas, mas tem gente que sabe turistar menos, mesmo não tendo as oportunidades, eu mesmo sei. Ah, ali, tem aquele lugar ali, tem um parque ali, o povo nem sabe. Eu vou lá, ando, bato perna e faço horrores de passeios. Então é isso, é pra ficar aqui no final de semana, logo que você pode vir aqui, conhecer Medeiros. Aproveitar, colocar suas pernas pra cima e curtir. Maravilha. Então, obrigado, Bel, até o próximo episódio, galera. Até mais. E aí 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 Amém. Amém.